Não adianta nem fazer suspense, já sabe quem é mesmo, né, Ian? Lermando Vanucci, meu bró, meu parceiro da dupla de dois. Boa noite. Pegou esse negócio de dupla de dois? Pegou. Esses dias eu estava em algum lugar e a pessoa falou, você é da dupla de dois? Fala comigo isso na rua toda hora, da dupla de dois? A gente tem que lançar um CD, nem que seja de foto. Você sabe o que? É, de foto. A gente põe umas fotos. Podia ser legal, é, eu acho que sim. Tem que usar isso de alguma maneira. Eu não canto não, você canta bem. Já foi, eu não canto mais. Eu posso fazer a capa. Ai, Deus meu. Olha, você se lembra, quarta-feira, que Zé Amando falou que nós íamos ter uma surpresa aqui. É o seguinte, ele fez, na verdade, eu já fiquei sabendo, ele fez uma matéria incrível no estúdio para explicar e nos mostrar como os atores se transformam, né, Zé, com aquelas próteses malucas, aquelas coisas que são absolutamente fora de propósito. Foi divertido? Foi divertido. Foi divertido, você sabe que tenso, né? Porque na hora que começa a fazer, eu tive que, eu fui modelo ali, né? Eu fiquei sabendo que você foi a nossa cobaia, cobaia. Que modelo, cobaia. Você pode falar chique, né? Eu fui modelo, eu fui cobaia ali. Mas você tem, eu passeio o que um ator sofre e na hora que ele vai, ele precisa de alguma prova. Ah, é um terror. Rony, são três horas que você fica parado. Onde exige muita concentração e, é claro que, você imagina assim, agora a Pires foi maquiada pela mesma pessoa. E você tem que tirar a medida, você se entrega. É um gesso que seca no seu rosto para fazer o molde, do molde a máscara e aí colar. E três horas ali, a maquiagem toda, você tem cola. Tem que ter paciência, não tem como. Foi um grande exercício de paciência, mas muito gostoso. É legal a gente sentir na pele o que o ator sente para se transformar. Está me deixando curioso. Vamos lá ver. Vamos ver. Só não vale dar risada na minha cara. Imagina. Roda, vamos ver. Estou chegando aqui na Fiction, aqui em São Paulo, um ateliê especialista em... Vocês vão entender o que é isso. Mas é sobre maquiagens, efeitos especiais, algo muito comum na televisão, no cinema, na publicidade. E que é aquilo que dá um toque especial para muitas produções. A partir de agora, meu trabalho vai ser mais como cobaia, como modelo, do que como repórter. Mas vai ter uma história muito bacana aqui no Todo-Céu. Vamos lá. Bom, e quem vai ajudar com essa história bacana dos efeitos especiais e maquiagem é o Christian. Para o argentino. Tudo jóia, hein? Já está um bom tempo aqui no Brasil ou veio... Faz tempo, faz tempo. Uns 15 anos já. E você já veio com esta arte de transformar as pessoas? É, fui aprimorando bastante aqui, já faz 15 anos que estou. Trabalho com isso desde os 18. Então, vim meio que cru ainda, assim. Cada dia a gente aprende coisas novas e técnicas novas. O mercado é bom. Eu não posso reclamar, realmente estou muito grato aqui a esta terra e as produções aqui. Eu fiquei sabendo que tem... Você aprontou, separou algumas coisas aí. Hoje vai ser mais cobaia do que repórter. Hoje vai ser cobaia, hoje vai ser cobaia e a gente vai converter você em outra figura. Opa, que figura que é essa? É, a gente... É um procedimento... É um procedimento. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar uma toca em você e tirar um molde de arginato para tirar um positivo engesso do rosto do Banuti. Então, vamos lá. Eu vou colar uma toca de látex aqui em você para a gente cobrir o cabelo, para não estragar para ter o penteado. E isso, quando um ator vem aqui, você tem que fazer esse tipo de coisa? Eu faço todo esse processo, sim. É um processo que demora quanto tempo? Para tirar o molde, mais ou menos, vai demorar em torno de uma meia hora. Você vai ficar dentro do molde, vai ficar respirando pelo nariz só. E depois a gente vai fazer o positivo engesso, você já vai ficar liberado, vai poder lavar o rosto, tomar uma unha e depois, em cima do positivo engesso, o processo é fazer uma escultura. Depois da escultura, a gente faria a prótese sem espuma de látex. E aí, a gente vai colar a prótese e maquiar você. Perfeito. Essa cola que você está passando é para não correr o risco de nada sair do... Isso, da toca não se mexer, tá? Essa cola que eu estou passando chama Procede, é uma cola cirúrgica que eu estou usando aqui. Vou passar agora um pouquinho de vaselina aqui em cima da toca. Por quê? Porque o alginato, ele gruda um pouquinho no látex. Vou passar um pouquinho aqui de vaselina. Isso vira como... É o mesmo processo de untar uma forma de bolo ali, para não grudar. Exatamente. Quais os principais trabalhos, assim, que você já fez desse tipo de maquiagem? Esse tipo de maquiagem, eu fiz... Os últimos que eu fiz de maquiagem foi para a Gloria Pires, no filme do Lula. Ela faz a mãe do Lula. Para além de ser, né? A gente fez umas prótese de envelhecimento na papada dela, né? O mundo lá vem rodando, rodando. A oportunidade vai parar bem na tua mão. É difícil, assim, envelhecer? Fazer esse... O processo de envelhecimento? Você se baseia em alguma coisa? Sim, sim, com certeza. A gente sempre tem referências a serem seguidas. Dependendo do filme, tem o processo de envelhecimento, tem vários estágios, né? Então a gente tem que criar isso, primeiro estágio, apenas com maquiagem, né? Só para dar um envelhecimento de leve. Depois, se a pessoa passar 15, 20 anos, aí sim, aí começam a entrar as próteses, né? Assim, até usar próteses praticamente no rosto inteiro, né? Vou usar alginato para tirar o molde do rosto. O alginato é um produto que os dentistas usam para tirar o molde dos dentes, da boca, né? Então imagina, se pode usar dentro da boca, tranquilamente pode aplicar em cima da pele. Esse aqui que eu estou usando, ele muda de cor. E de propósito que eu uso esse aqui, vamos ver aqui, ele vira, fica rosa. Ele muda de cor agora. E depois de que eu aplicar no teu rosto, ele vai começar a secar. Quando ele começar a secar, ele vai começar a ficar branco. Então é o tempo que eu tenho para trabalhar. Isso aqui, em torno de um minuto, dois, ele já vai secar. Agora vamos preparar a gássia gessada para reforçar o alginato. O alginato é um produto flexível e bem molengo. Então precisamos colocar a gássia gessada para dar uma sustentação, para na hora de tirar a peça, isso não deformar. Então é isso que eu vou fazer agora. Gássia mergulhada na água. Vamos tirar o excesso de água. Bom, agora a gente vai abrir o molde, vai tirar o molde do rosto. Agora você vai mexer devagarzinho o rosto, vai reticular para que o alginato comece a descolar da pele. Agora você vai fazer o seguinte, com as duas mãos você vai segurar o molde de frente, isso, perfeito. E vai ir com todo o tronco para frente aqui, o corpo, isso. Calma. Deixa a linhoginha aqui junto. Aê! Curtei. Nasceu de volta. Já tirei tudo aqui, já deu para... Foi uma boa limpeza de pele, ficou bem? Opa! Legal, que bom, que bom. Custo baixo. Agora isso aqui é o negativo, é isso do meu rosto. Isso. A partir de agora você faz, ok, vai o gesso aí. Vai o gesso. Então aqui tem a água separada. Eu vou usar o gesso pedra agora para fazer o positivo. Eu vou usar o gesso pedra, que é um gesso mais duro, tá? É um gesso que os dentistas utilizam também. Se a gente usar o gesso normal, o gesso estuque, ele quebra, ele não aguenta a força aqui, a pressão que a gente vai ter que fazer depois para abrir o molde. E a gente tem que se acostumar a trabalhar com todos os materiais. Então, aqui a gente trabalha com silicone, madeira, ferro, alumínio, gesso, alginato. Esse é o ponto do gesso, né? Como que eu sei quando que é o ponto do gesso? Eu coloco a mão dentro e quando eu tiro ela fica pintada. Você fez a Glória Pires que precisava só envelhecer, ou seja, era uma coisa muito natural ali. Tem também o filme de terror que você pode exagerar e vai no demírio do diretor. Há diferenças de técnicas? E sim, quando a gente tem que tentar reproduzir uma coisa que estamos acostumados a ver, é muito mais difícil. Cinemáfago, dê alguns exemplos de onde a gente vê esse trabalho. Esse tipo de trabalho? Nossa! Quais são os clássicos? Você falou, ó, esse é um clássico no cinema que está ali presente, a transformação, as máscaras. Eu vou falar muito dos clássicos mais antigos, na verdade, que são os que mais me chamaram a atenção e os que me levaram a estudar isso aqui, né? Um deles, é claro, não podia deixar de faltar, é o Exorcista, né? É a sua maior influência? Hoje, quando você está aqui trabalhando, pensando, lembro... Você lembra daquele momento? Não, na verdade, sabe qual foi a minha maior influência? É o Jim Henson. Para mim, o Jim Henson está lá em cima. Jim Henson é o criador dos Muppets, para quem não sabe. Fornth, ele está certo, você é muito agradável, Kermit. O Beard está certo. Você, meu pequeno amigo agradável, vai fazer todas as nossas comérciais de televisão. Não, não é? Um dos filmes que eu não posso esquecer são dois, aliás, que para mim são ícones nos efeitos especiais e nesses recursos que se você assiste hoje, ainda se fala, não, claro, tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ver hoje em dia de efeito de computador e tudo, mas é O Labirinto e O Cristão Encantado. São dois filmes dele. O Cristão Encantado foi a sua megaprodução, o Jim Henson, que fizeram um cenário enorme, centenas de bonecos, manipuladores. Nossa, eu acho assim, é de tirar o chapéu, provavelmente. Ela tira a máscara, assim, isso é, talvez, é um momento marcante, né, porque ela tem várias personagens, tem que usar as transformações dela. É mentira, não é tão fácil, não, é arrancar a máscara assim. Nossa, está completamente colada, na hora que você puxar, sai com sobrancelha, tudo, é outro efeito especial. Bom, agora, isso vai para essa cara. Agora já está quase seco, mais dois minutinhos e a gente já abre e já vê como saiu o nosso amigo Ovanetti. Agora, gesso, já secou o processo. Secou o gesso, ainda está quentinho. Está quentinho. Está quentinho. Que é a própria reação química, né, Lula? Sim, esse aqui esquenta bem, esse aqui esquenta. Nada a ver com a gás de gessada. A gás de gessada esquenta. Esse aí não vai vaporizar. Vou começar a tirar aqui um pouco a gás e já soltar essa gás aqui para... Na verdade, o que vai valer para você agora é o que vem no gesso. Exatamente. Esse que virou positivo. O resto, exato. O resto vai para o lixo. Não serve para nada isso aqui. Um molde. Esse que você tirou, que você fez com essa... Com o alginato. Ele funciona uma vez só? Funciona uma vez só. Se você errar aqui, tem que começar tudo? Tem que começar tudo de novo. Sim. Não tem jeito. E também não dá para reaproveitar o material, não. Secou, já era. Agora, acontece muitas vezes do diretor do filme... Quando eu falo diretor do filme, não é do filme do estádio também, porque a gente sabe que tem que... Muitas vezes tem, né? Mas de chegarem aqui com uma ideia e você olhar já para a cara do ator e falar, não, isso aqui não vai ficar legal. Ele, sei lá... Sim, sim. E o diretor fala, eu quero um nariz alongado. Você fala, não, não vai... É, assim, muitas vezes a gente tem que se virar realmente. Por falar, não, esse é o ator. O que você acha que a gente consegue fazer então para fazer essa transformação? Aí eu vou sugerir o que é de melhor para a cena. Às vezes não é aprovado e tem que fazer do jeito que é pedido e ver se funciona. E ver se funciona, se é para funcionar. É, vamos ver se ficou parecido. Olha, está igual. É a cara do Anuncio. Não achou que passou parecido. Não achou parecido. Vamos tirar o genato agora, vamos ver. É a partir daí que vale. É, a partir daí que vale agora. Tcharam! Tcharam! Bom, Cristiano, agora nós vamos para qual... Agora, qual que é a etapa? O que é que você vai fazer comigo daqui a pouco? A gente vai fazer um nariz maior com lábio e o lábio de baixo também maior. E agora você começa a fazer com argila? Agora eu vou começar com argila, eu vou fazer a escultura. Eu vou jogar um pouquinho de água para a argila poder grudar melhor aqui em cima do nariz. E aí essa argila é só para dar o formato, depois você aplica outro material. Exatamente. Essa argila aqui vai sair, é o primeiro passo para a próteses, para criar a próteses. Então, eu faço a escultura aqui em cima. Eu estou usando o teu rosto como base. Então, na argila você vai brincar, você vai criar o efeito que você quer. Exatamente. E aí, em cima, em cima disso aqui, quando estiver pronta a próteses, a gente tira mais um molde disso aqui, um molde negativo. Aí, limpa a argila, tira tudo, limpa. E o que acontece? Esse molde, ele vai calçar certinho em cima do teu rosto. Então, a próteses, ela vai ficar certinha para caçar em cima do teu nariz. Por quê? Porque a gente tem um positivo que está teu rosto, teu busto com o nariz certinho e por fora a escultura. Então, por fora na próteses vai ficar a escultura e por dentro vai ficar certinho o espaço para entrar o teu nariz. Bom, Rony, agora eu já estou aqui, ó, preparado para a próxima fase. O Cristiano já terminou. Essa aí já é a próteses, não é? Pronto. É. Aqui está a próteses. Depois de ter feito a escultura, a gente fez o molde negativo dela e fizemos a próteses sem espuma de látex. É um material bem molinho, né? E o importante, aqui, o segredo para a próteses ficar legal é deixar essa borda bem fininha, tá? Por quê? Porque é a emenda da próteses com a pele do ator. Então, essa parte tem que ficar sempre bem fininha, bem acabada para não ficar uma borda muito aparente. E aí é nessa borda que ainda vai maquiagem depois para tirar o... Exatamente, exatamente. Então, vamos começar a colar? Vamos lá. Bom, Cristiano, agora a gente vai para os finalmentes. É isso aí, maquiar aqui, vai... Sim, vamos para o... Agora eu vou passar uma pastinha que eu fiz aqui. Essa pastinha vai ajudar ainda a disfarçar um pouquinho mais a borda, tá? Então, vou passar essa pastinha. Depois de passar essa pastinha, a gente já entra... Essa pasta o que é? Já faz parte da maquiagem? Faz parte do acabamento, na verdade. Essa pasta é a própria cola que a gente usou, né? Misturada com carbocil. É um pozinho. Isso aqui simplesmente engrossa a cola e deixa a cola mais grossa. Isso se utiliza para fazer o acabamento da borda. Então, vamos lá. E daqui, daqui até a finalização, ainda tem quantas etapas? Não, praticamente vem a maquiagem e acabou. Depois da maquiagem, a gente vai jogar um pó translúcido para agafar um pouco a cor. E aí, estamos prontos. Mas o processo todo da maquiagem, né? De colar próteses, pagar a borda... Demora... Dependendo da quantidade de próteses que a gente colar, pode ser umas 5 horas. Agora eu tenho uma cena longa para fazer. Eu trabalho ainda mais 3, 4 horas. Posso beber água, posso... De canudinho. A porra só. É, e no 7, eles chegam 3 horas da manhã. 4 horas da manhã para poder maquiar. E está pronto. Lá para as 8 da manhã, 9... Tudo na água do... Tudo canudinho. Tudo no canudinho. Agora, é claro que aqui, esse aqui você não abriu as narinas. Não abriu as narinas, é. Geralmente, você abre para... Você abre para respirar para não ficar a boca na salada. Qual a alta definição com essa nova tecnologia? Você tem que, cada vez mais, afinar essa maquiagem? Deixa eu falar. Sim. Também, quando se trabalha com próteses, com efeitos, sempre tem que se levar em consideração a iluminação. Então, o fotógrafo ali é que vai ajudar o efeito a funcionar também. Funcionar. É, porque se você vem aqui e chapa uma luz, ou com uma luz muito forte, com certeza vão aparecer tudo. Vão aparecer detalhes. Você pode ver até um grande filme de fora, dependendo... A maquiagem, a transformação que eu usava, pequenininho, o professor Alô Prado. De repente, tem momentos onde você percebe que tem uma... Eu que conheço também, eu consigo enxergar ali, né? Tem cenas onde você realmente não vê. Isso vai depender da iluminação também, né? Pronto. Bom, Christian, foi um... Uma grande transformação aqui. Não me vi ainda, só quem tá em casa tá me vendo. Tá aprovado? Já posso... Que tipo de personagem vou poder fazer? Lembra o do hombril, não lembra? Tá bom. Bom, hoje você conheceu um pouco, descobriu um pouco como que é essa arte, que é a arte dos efeitos especiais através das transformações. Olha isso, espero que todo mundo tenha adorado aí como que é a transformação. do Accentra Casa. Vamos ver se eu faço sucesso. Até mais, seu chato. Muito, muito legal. Agora você, socorro! Tem uma hora que eu fico parecendo uma lamparina, né? É gesso puro. Mas é bacana, Rony. Muito legal. Você sabe que aí você começa a compreender a importância da concentração. O ator tem muito disso, né? Em alguns momentos, é o ator sozinho, onde ele tem... Imagina, três horas ali, você tem que passar o texto, passar a imagem, você tem... É uma profissão de paciência, né? Você tem que se entregar. Hoje nós vamos receber aqui um ícone da dramaturgia de humor, aqui em nosso programa, que é impressionante a construção do personagem. Lissane Lissane Slavski dizia, que foi o que eu estudei em arte dramática, que não existe nada mais importante do que a construção do personagem. Eu estava vendo agora há pouco, começando com ela em off aqui, é outra pessoa. Sim. Completamente diferente. E daqui a pouco vai estar conosco. Que é essa entrega. Que é o grande exemplo. Paciência, na hora que você precisa trazer uma outra personalidade para desempenhar seu trabalho. Exatamente. Bom fim de semana. Agradeço. Obrigado por ter vindo até quarta. Quarta-feira eu estou aqui. Porque você já sabe. A gente responde e-mail, conta notícias, tudo mais. Quarta-feira, Zé Mano Banuti está com você e sexta também. É dose dupla da dupla de dois. Obrigado, querido. Um beijo grande. Obrigado, por ter uma semana. Obrigado. Maria Fernanda, um beijo do tio para você. Ó, vou falar para você. Amor verdadeiro é aquele para todas as horas, inclusive para os intervalos comerciais. Olha, eu saio dos eixos quando nós não estamos juntos. Pronto, falei. E você, me conta. O que é que te irrita profundamente? Dá uma acessada ao nosso site, que é tvgazeta.com.br barra todo seu e colabore para o nosso quadro Descontrolados. Fica comigo, vai. Se não, eu vou me irritar de vez, hein? Se não, eu vou me irritar de vez, hein?